Fala galera, estou chegando aqui na Aquara agora Depois de mais de uma semana sem jogar no gol, estou jogando na linha Acabei ficando sem jogar no gol Hoje vamos voltar e hoje vamos gravar de dia Vamos ver como vai ficar o vídeo Vamos lá E aí Abertura Ah! Uma e! gibti! Diz! Ahma! 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 A$%$$&! Ahma! uster! E aí? Aê, eu não vou abrir, ó! Ai, eu não vou abrir, ó! É tempo brilho! Vai, que porra? Vamos, vamos, vamos! Vamos lá! Vamos lá! É, lá, hein! Vai, vende! Bom, bom! Bom, bom! Abra! Gota... Gota... Tchau, tchau! Gota... Gota... Boa, 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 boa. Olha aí, já sai dentro. Bebe, bebe, bebe. Aqui, olha. É a posição. Aí, olha. Tô ali, olha aí. Tô ali, olha aí. Aí, olha. Sai do outro, sai da aula. Sai da cama. Já, olha aí, olha aí. Não vai. Ha, é o que é isso que eu acho? Vamos. Não vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vem, vem. Vem, vem. Vai. Mano! Mano! Boa bola! Mano! Vai! Boa bola! Ótimo! Boa bola! Parece! Vai lá! Mano! Venha! Deixa eu ler isso! Masa pai filha. Ótimo! Tô bosta! Tchau! 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 Vamos lá, gente! Não!